Temos que fazer o nosso trabalho em campo e nos dedicar cada vez mais, é o que Garra Neto está dizendo em entrevista após o Brusque assumir a segunda posição no Brasileiro Série B. No momento o time alcança o acesso e a gente está muito focado, mas tem um caminho gigante pela frente. Nosso herói, nosso paredão, hoje tem Chape lá na Arena Kondá, vai pegar o Coxa em casa e depois teremos duas semanas para descansar. Nesse período aí vamos tentar treinar forte para aumentar o nosso overall e nos transformar também em batedores de falta. Vamos encarar o Série B e também tem o Grêmio Novo Horizontino. Vamos lá então senhoras e senhores, para quem está curtindo a série de verdade, deixa o like aí, vamos tentar bater 700 nesse episódio. Para eu saber de uma vez por todas se vocês vão ou não querer a sequência da história do nosso querido Garra Neto. Para ele fazer uma história tão boa quanto o lendário avô dele, que passou de 130, 140 episódios, sei lá mano. Só sei que ele foi até 2040, onde o jogo nos obrigou a aposentar pela idade. Foi histórico cara. Deixa o like então, se inscreve, ativa o sininho e siga no Instagram. E lembrando também, obviamente, que estamos jogando no Google's Pet, o pet mais imersivo e completo para a PES 2021 do mercado. Além de não travar sua Master League, não travar o seu rumo ao estrelato, ele ainda tem uma parada maneira. É o que mais tem faces de todos os concorrentes. São mais de 15 mil, tem 900 estádios e muitas outras coisas. Dá uma ligada aí no link da descrição, as opções que tem. E também tem os option files, os melhores para a galera do Playstation 4 e do Playstation 5. Primeiro ataque é da Chapecoense, vem ali o Marlone. Aham, vamos lá. Hum, tomou uma canetinha daquelas, hein mano. Seguiu bola com a Chape, ainda estão de pressão tentando achar uma brecha ali para o cruzamento. E a gente só acompanha, é tiro de meta. Chapecoense no ataque de novo, vai que é tua, garra Neto. Sai de soco ali, sai na moral, tirou e não deixou brecha. Só que a Chape está tendo toda a segunda bola ali, né. Os caras estão pressionando, jogando em casa. Obviamente a gente já ia saber dessa pressão inicial. Mas o negócio é segurar firme aqui e aproveitar os contra-ataques. De olho e mais um lance, ó. Marcação fechou ali também, que não passa nada. Tem outra jogada, vem o chute. Espalma, espalma, garra Neto. Pegou essa do Rafael. E não tenho o que dizer, irmão. Aqui tem goleiro. Pode chutar mais forte aqui. Esse aí não passa. O Garrinha está no esquema. Vem aí a cobrança de escanteio. Meu Deus do céu. Só acompanha que é tiro de meta. Jogada foi boa. Se liga, testou ali, foi mais numa dividida. E aí tem escanteio para a Chape. Vai tirando de soco o Rafa Neto. Voltou de novo para o time dos caras e bateram para fora. Mano, estamos muito bem, velho. O Rafa Neto está bem demais no jogo. Ele está concentrado. A gente está conseguindo sair nos momentos certos. E ainda fechando qualquer possibilidade de bola passar por ali. Ele está um gigante. Mas Chapecoense, a pressão não acaba aqui. Mas o goleirão saiu bem demais. E já bota o... Cara, bota o time para sair jogando. Confesso para vocês que eu gelei nesse lance. Enfim, o time do Brusque consegue escapar aí da pressão da Chapecoense. Vamos ver nessa jogada se vai bola para a rede. Fintou bonito. Bateu para o gol. Para fora. E tem cruzamento. Tem bola. Atira. Não, ele quer me complicar, hein, velho. Isso aí é companheiro de time. Meteu uma cabeçada ali que quase meteu gol contra. Vai ter mais um lance para a Chape. Vem bola. Vem que é tua. Chegamos. Demos um soco de novo. O cara está bem demais. Volta para o gol, Garra Neto. Caraca. Vem bola ali. A gente só está no esqueminha para cercar o que tiver de chute. Ele segura. Grande momento, velho. Estamos fazendo uma excelente partida. E a chance agora é todinha nossa nessa cobrança de falta, hein. Quem sabe um dia Garra Neto seja o cara da cobrança. Espalma o goleiro. Meu Deus, aos 40, velho. Aos 40 do segundo tempo. E a Chape vai sair na cara. O cara tropeçou. Ia sair na cara do Garra Neto. Sensacional. Três minutos aí de acréscimo. O time vai ter a chance. Vai, mano. Capricha. Bate para o gol. Bate para o gol. Ah, demorou, velho. Eu estou induzindo ele a chutar, mas o cara demorou para finalizar. Deixou a defesa da Chape ali fazer a travada do chute, ó. Aí, ó. Nossa, mas tinha muito espaço, velho. Vamos lá, então, para o ataque, hein. É o último minuto. Não vai dar tempo de contra-ataque. Garra Neto olhando essa só de longe. Bola passou por todo mundo. Brincadeira, hein. Um filho de Deus para tocar nessa bola. Dez rodadas, então. Uma partida perfeita do nosso goleirão. E a gente caiu aí para a terceira posição. Já estamos aqui no nosso modesto e castigado estádio para encarar o Coritiba. E tem Leandro Damião ali no ataque deles. Jogadinha nossa aí, molecada. Vem o time para o ataque. Tentou a finta. Tabelou bonito na moral. Só faltou acertar esse chute. Eita aí o nosso gol, rapaziada. Saímos na frente, mano. Boa jogada, troca de passes. O giro certeiro com a finalização perfeita. Brusque, 1 a 0. Contra-ataque do Brusque, molecada. De olho no lance. Vamos meter o segundo gol. Capricha nesse chute. Passo perto. Curitiba tentando chegar. E o Vini Paulista bate para o gol. Spalma, garra Neto. O paredão do Brusque está aí. A torcida está vendo. É chumbo quente que chega. É defesaça que acontece. Buscar no cantinho, meu paredão. Vem o contra-ataque aí do Coixa. Olha só o Lucas Ronier. É o último lance. Caiu. Simulation. Simulation. O VAR já vai checar esse lance ali. Chegou o nosso juizão. Vamos ver o lance. Polêmico. Nossa, mas cara de pau demais, mano. Vai tomar um cartãozinho amarelo para ficar esperto. E ergue o braço juizão. Vitória importantíssima, cara. Dentro dos nossos mandos de campo, a gente não pode tropeçar mais de jeito nenhum. Mesmo com esses buracos aí no meio do gramado. Mas é só vitória. Vamos que vamos. E agora é o seguinte, cara. Temos duas semanas ali, três semanas de treino, cara. São três semanas antes do jogo do CRB. Vamos procurar treinar forte para a gente voltar ainda mais habilidoso e com overall até maior. Bora então fazer um treinamento aqui de goleiro, molecada. Onde a gente pode ganhar uma boa grana e ainda a taça de ouro caso a gente consiga dois mil pontos. Cada defesa, se eu não me engano, apareceu ali. São quinhentos. Vamos lá. São cinco pênaltis. A gente tem que pegar. Vai que é tua. Vai que é tua. Não sei se vai ser em todos, mas mostrou onde a gente ia pular, né? Ah, era só o primeiro. O segundo também. Aí tá de boa. Pegamos. Defendeu o Garra Neto. Terceiro pênalti do maluco, hein? Já temos garantia ali de troféu de prata. Bateu no cantinho. Aparece no final, cara. Pra gente ver onde vai a bola. Mas a gente tem que ter um reflexo muito rápido. Vem mais um pênalti. Pegamos de novo. Nota máxima até agora. Falta apenas mais um, hein? Vamos pegar esse último. Vamos pegar. Vai, vai, vai. Qual canto? Qual canto? Ah, dessa vez eu pulei errado. Porque aparece no limite, né, mano? Mas a gente consegue o recorde, ó. Nota máxima ali. 2.450 pontos. E olha só que maneiro. O treinamento nos deu aí já a reposição baixa de goleiro. E agora mais uma habilidade especial adquirida, né? Temos mais algumas opções pra buscar. Já temos pegador de pênalti, batedor e a reposição. Então, sinceramente, de momento, vamos deixar pra treinar o restante mais depois. Vamos focar um pouquinho em velocidade, né? Pra ele ser ágil. O chute tá maneiro ali. Mas como a gente quer ser cobrador de falta, vamos meter o louco. Bota no máximo ali e deixa 3 impasse. Cara, acho que de chute, véi. Velocidade eu vou tirar 1 em cada. Pra gente focar também em drible, né? Ele tem que ter uma certa habilidade. Vamos lá então pro estádio Rei Pelé, que tá mais castigado que o nosso estádio no Augusto Bauer. Bora encarar agora o CRB então aqui no Rei Pelé. E vamos buscar mais uma vitória. Tem jogada do CRB. A gente já destrava esse lance, mas tem mais uma bola pra bater ali. Tá quieto, agarrar. E dá uma ligada nesse lance, molecada. Quando acha que tá tudo de boa, eis que acontece uma enfiada de bola dessa perfeita. E com o joelho, o Garra Neto defende mais uma. Vai ter cobrança aí do GG meter uma bola curta, hein? De olho no lance. Será que vão meter na área? Olha o Garra pedindo pro maluco sumir da frente, que tá atrapalhando a visão dele. Vai que vai. Tem cruzamento explode no zagueiro. Ainda o CRB, hein? Fica ligado. Boa time. Já recua essa. Vai lá, Garra Júnior. Na visão de jogo, moleque. Naquela visão de qualidade. Bateu a bola ali no capricho. Dá uma ligada. Isso aí, velho, é treinamento. Mais uma no Garra Neto. Mais uma de perfeição, né? Ele vai fatiando a bola pros dois lados do campo. E vai sendo uma excelente saída de bola pro time. Nossa, o time tá procurando aí o contra-ataque. E finalmente conseguiu. São quatro contra três. Vem no ar. Vem no capricho, né, velho? Dava até pra ter dominado. Mais uma chance. E essa aí vai dar bom. Porque a bola explodiu. Mas voltou pro Brusque. Juizão deu vantagem. O domínio ali. E a finalização mais do que perfeita nessa rede linda que movimenta. E pra ela movimentar, é só com o Gogol's Pet. O melhor. E tá aí na descrição. Só que o CRB não quer saber de Gogol's Pet, não. Eles querem é estragar a nossa vida. Meteu essa bola. O Garra domina ali. Segura firme. Sem muita pressa. Já sai no capricho. No talentinho. Vai acabar o jogo, rapaziada. Vamos em busca de mais uma vitória. É 1x0, é chorado. Mas o Garra Neto segue sem tomar gol hoje. E com essa torcida realista em 4K. Até aquele gordinho pulando ali com vontade. Tá muito imersivo. Só a bandeira ali. Que só se for uma criança que tá segurando ela embaixo do banco. Mas vamos que vamos, moleque. É contra o Grêmio Novo Horizontino. E eu vou dizer o papo reto. Eu vou apostar milão, cara. Mil reais que o Garra Neto não vai tomar gol hoje. É uma aposta arriscada, hein. Vamos lá que a gente começa no ataque. E tem boa jogada ali no clima do Brusque. Indo pra cima no Augusto Bauer. Bola cruzada e cabeçada. Horrorosa. É uma aposta ousada. Mas quem tá atacando, velho, não é o adversário. E sim o Brusque. E tem mais um bom lance. Saiu penteando, achando espaço. Mas o chute que tá pegando, né. O time tá errando demais. Aí tem o Grêmio Novo Horizontino. Na junção das traves do rebote. Inacreditável. Eu tô economizando mil reais até agora. Graças ao talento que a natureza fez pra marcar o camisa 11 do Grêmio. Que isso, moleque. Pelo amor de Deus. Tem os caras novamente, hein. Léo Tocantins perdeu ou já era? Manda essa pro Garra. Vamos lá, Garra Neto. Ah, meu pai sagrado. Sei que mata. Como o cara é um passe desse, mano. E dá um escanteio de graça. Danilo Barcelos. Esse é veterano, hein. Vem ele pra cobrança. Meteu. Bela fechada. O Brusque tira. E vem os caras novamente já no segundo tempo. Uma taquarada que passou ali. Gente, a trave. Tô economizando mil reais, hein. Quem tá secando aí tá doidinho pra gente tomar gol. Mas o Garra Neto hoje ele tá diferenciado. Aí eu perdi, mano. Aí eu perdi, mano. Aí já era. Perdi mil reais pros caras. Meteram bola na rede, mano. Tava tudo tão perfeitinho. Tudo dando certo. Até esse chutaço que realmente... Só se a gente tiver um reflexo aí de uns 90 pra talvez alcançar essa bola. Ele pegou, ele bateu com muita força, ó. A gente ainda saltou, tentou e passou perto. Só que aí, mano, ó. Essa aí eu vou ter que botar no replay. Que eu não consegui falar no momento da defesa. O Grêmio meteu uma bola ali. Ó, o Grêmio no horizontino. E no reflexo, né. Bola em cima, é verdade. Mas tem que ter reflexo. Eles tão tentando mais uma, hein. Cruzamento tirou a defesa. Na sobra. Pegou, tiramos. Vai acabar fim de papo. Vamos que vamos, cara. A gente perde. Mas o time tá bem, né. Pelo menos ali o Garra Neto tá muito bem. Caímos aí pra terceira posição. Mas tamo no bolo. E tamo a três pontos do quinto colocado, que é o Guarani. E a dois da liderança, que é do Ituano, por enquanto. E olhando no calendário, tá abrindo a janela de transferências. Será que já tem time grande querendo o Garra Neto? Normalmente a gente fica aí duas, três temporadas no mesmo time, né. Mas vocês tão ligados que a gente veio da Itália aqui pro Brusque? Sei não, hein. Pintar uma oferta aí da Série A. Porque a gente realmente tá se destacando no time aqui. Eu digo isso com todos os méritos. Porque, ó, dá uma ligada. Gols sofridos, o GS, o Brusque é o time que menos tomou gol. Ou então, traduzindo pra vocês. O Garra Neto é o goleiro menos vazado da Série B. Isso aí é algo muito importante. Pode ser que a gente chame realmente a atenção de outros times. Seguimos aí com 75 de over, 18 anos de idade. E olha só a curva de ascendência. Moleque tá disparando, tá evoluindo bastante. Vamos ver aí. Próximo episódio tem muito mais, caras. Lembrando que a gente tá jogando aí no Gogol's Pet. É o melhor do mercado. Eu não me canso de falar nisso. Tem que dar moral pros caras realmente. Eu já joguei todos os pets possíveis. E agora parei no melhor de todos. O mais completo. E o lado positivo principal que eu acho, além de ser completo, é a questão de não bugar sua Master League. Ou seu rumo ao estrelato. Tamo junto, manos. E até a próxima. Valeu!